Oi pessoal, tudo bem? Vou estar mostrando para vocês um sistema que eu fiz para comutar e ligar o inversor desde que falte energia da concessionária, energia externa e também ignorar a tensão baixa das baterias. Aqui eu utilizo as duas proteções, tanto a do controlador quanto dessa plaquinha. Basicamente elas estão ligadas em série e ela é principal para acionar ou ligar o inversor. Então pessoal, só para lembrar, eu não trabalho com isso, é o primeiro sistema que eu estou montando. Certamente essa ligação aqui é provisória, não é a minha ligação definitiva, mas eu já melhorei muita coisa. Apesar de ter um certo conhecimento na elétrica e na eletrônica, eu passei um certo perrengue com ligação dessa automação, porque eu só pude ter o conhecimento quando eu estava com essa placa em mãos aqui pessoalmente, porque na teoria é uma coisa e na prática é outra. E certamente esse esquema que eu fiz aqui, creio eu que você não vai encontrar na internet. Pois o que eu tenho visto é que o pessoal utiliza uma fonte, um relê, pode até utilizar esse que eu utilizei aqui também. Porque eu também estou utilizando nessa função de relê, o tempo não está sendo utilizado. E esse aí é o meu sistema, eu tenho quatro painéis de 330. Eu vou estar deixando aqui abaixo na descrição o diagrama de toda essa minha ligação. Então pessoal, todos esses disjuntores DC, ele tem posição de polaridade positiva e negativa. Um deles aqui está errado, né? Pelo que eu vi aqui, esse tipo de disjuntor, ele aceita também entrar com positivo por baixo e manter a linha, ele não cruza, conforme eu mostro aqui, esse desenho. Aqui são dois fusíveis que vêm dos painéis, os quatro painéis, está na série paralelo. Então, o disjuntor de entrada e o disjuntor de saída do controlador. Então aqui ele sai e vem para as baterias, fio branco e preto, também estão no mesmo tamanho e na mesma espessura. Esse relê de retardo na energização, ele não arma o contator. O contator é ligado nessa minha proteção Sino Time SVP915A. Ele mede a voltagem, mede a amperagem e mede o quilowatts. Além disso, ele tem proteção de sub-tensão e sobre-tensão. E você também pode calcular e limitar pela amperagem. Esse aqui vai até 63A. E no ato do acionamento do inversor, ele espera na baixa tensão ali estabilizar para sim armar a saída. Então, por isso, eu utilizo ele para armar esse contator. Então, pessoal, o ponto-chave aqui do vídeo está relacionado ao controlador, a proteção do mesmo, né? E a proteção dessa plaquinha aqui. Então, aqui é a proteção 1, que está calibrada com a baixa tensão da bateria 24V. E a proteção 2 ignora a proteção 1 e está calibrada para a bateria baixa a 23V. E a tensão aqui de recuperação está na faixa de 24V. Porque se colocar mais no esquema que eu fiz aqui, quando faltar luz, ela não vai ligar, né? Porque ele vai esperar chegar na tensão de recuperação de 26V. Por isso, que está mais baixo. Mas tendo energia, essa tensão é ignorada, porque quem vai mandar é a tensão de recuperação do controlador. O diagrama dessa ligação, eu fiz no Firework, vai estar aí aberto na descrição. Então, eu vou explicar para vocês aqui o passo a passo, né? Basicamente, essa ligação está em série ou está alimentando essa placa. O controlador faz o corte dessa proteção, ou essa saída dele aqui, ó. Ele corta pelo negativo. Então, esse negativo, ele vem aqui, ó. Nesse relé de retardo na energização, o qual eu deixei desligado. E ele está sendo alimentado pela rede externa da concessionária. E o outro negativo, ele está ligado aqui, ó. O negativo da bateria, né? Esse fio aqui, ele vai parar a bateria. O preto e o branco. Então, a saída dele aqui, ó. O meio do relé, né? Vem e alimenta a placa. No meu desenho esquemático, eu botei o negativo desse lado. Porém, esse negativo aqui, e esse aqui, né? Que está entrando. São os mesmos. Ele é comum na placa, né? Por isso que ele está entrando aqui. Mas tanto faz aqui, ou aqui. Ó, o positivo da alimentação, ou da conferência de tensão, que entra por esse lado, ambos estão em paralelo no positivo da bateria. Mas a placa, no momento, não está ligada, porque ele fez o corte do negativo. E por isso, não alimenta essa placa. E no momento, como tem energia externa e a proteção atuou, por isso, que ela está desligada. E mantendo a energia externa da concessionária ligada aqui, o que vai estar valendo é essa proteção. Então, quando aquele armar e ligar a saída, somente esse negativo, vai alimentar a placa. E com isso, ela vai também, né? Trabalhar e cortar pela tensão calibrada. Porém, essa aqui está atuando antes. E quando isso acontece, faz com que você desligue a mesma. Então, pessoal, ó. Proteção 1, bateria baixa, 24 volts. Proteção 2, bateria baixa a 23 volts. Recuperação a 24 volts. E para ela ignorar essa proteção 1, tem que faltar energia da concessionária. Faltando energia da concessionária, o pino comum do relé libera o negativo e alimenta a placa. Onde que ela vai ligar e armar o inversor. Então, pessoal, pelo que eu tenho visto na internet, muita gente coloca um relé em paralelo com o acionamento do botão. Ligado a uma fonte, ligado a rede elétrica. Mas isso é ruim porque, geralmente, o inversor só se desliga quando chega a tensão aí de 20 volts. Eu acho isso muito prejudicial para as baterias. Por isso, eu bolhei esse sistema aqui, né? De proteção 2. Porque assim, eu acho melhor para fazer a proteção das baterias. E no caso desse inversor aqui da EP, quando ele baixa a tensão abaixo de 22 volts, a saída C de 127 cai também. É outro ponto, né? Que eu não acho legal. Porque, de certa forma, também aumenta a amperagem. Então, pessoal. Esse relé de retardo na energização, temporizado. Podem esquecer esse tempo aqui, porque ele está desligado. Eu só estou utilizando ele aqui porque ele tem esse padrão que encaixa no trilho. E ele, internamente, já tem a fonte. Essa fonte, ela pode ser tanto acionada aqui no 127 ou a 24 volts. Então, aqui no momento, a bobina, ou a parte, a retificação, porque aqui não tem a bobina somente do relé. Aqui ela tem uma retificação direta na placa, né? Eu abri ela aqui, dei uma olhadinha. E os pinos do relé, conforme o relé mesmo. O pino 2 é o meio do relé, a saída. E aqui abaixo, 1 e 3, é a entrada. Então, pessoal, a proteção 1 está desligada. E ela ainda não atingiu a tensão mínima para se armar mesmo. E com isso, se faltar energia, o que eu vou simular agora, desligando o disjuntor, o inversor está em stand-by. Vou desligar a energia. Ela vai ignorar na proteção 1 e vai armar a proteção 2. Ó, já ligou. O sinotime está atuando. Mostrando a voltagem, ele fica variando aqui, ó. A amperagem instantânea. O kilowatts, já que foi gerado. E a voltagem aqui do inversor, ó. Está apagado, significando, né, que faltou energia externa. E com isso, né, essa plaquinha aqui vai estar representando e desligando aí quando chegar a 23 volts. Então, pessoal, a tensão aqui, ó, pode ser configurada. Mas o ideal é manter aí o mínimo de 22.5. Aqui está configurada para 23. A tensão baixa das baterias. 22 volts, eu acho ideal para manter a tensão de saída do inversor. A tensão AC. Porque se abaixar de 22 volts, vai fazer cair na tensão de saída. E também vai prejudicar as suas baterias. Eu deixei ele ligado assim, porque eu tenho um gerador. Eu ainda estou bolando uma fonte aqui para ligar 24 volts e carregar essas baterias. E utilizar o inversor paralelamente, né, no caso da falta da energia externa. Então, chegando na tensão mínima aqui, mesmo que não tenha voltado a energia externa, o inversor também vai se desligar. E agora aqui, ó, eu vou retornar com a energia externa da concessionária. Onde ela vai armar aqui, ó, esse relé. Fazendo assim, ela vai obedecer a proteção 1. A proteção 1 ainda não armou, porque ela não chegou na tensão de recuperação. Então aqui, ó, vou ligar o disjuntor para simular esse retorno da energia elétrica. Ó. A troca já foi feita. O inversor está desligado em stand-by. E a energia da concessionária já está ativa. Então, pessoal, desde o início, eu montei um sistema na intenção de utilizar de dia. Mas, utilizando de dia o inversor e paralelo, efetuando o carregamento das baterias, essas placas é pouca. E para manter a noite, essa quantidade de bateria também é pouca. Não dura muito. E, certamente, se eu colocar mais, essa quantidade de placa para usar todo esse sistema, também é pouco. Tem que ter mais placas e mais controlador. Então, pessoal, o inversor está ligado. Já está mostrando aqui, ó. Que está em funcionamento. A saída já está ligada. Paralelo também. Já está carregando a bateria. A plaquinha está acionada. Aqui também dá para ligar e desligar ela. E aqui também dá para ver a configuração dela nesse momento. Então, é isso aí, rapaziada. Que eu tenho para mostrar e compartilhar com vocês. Link desse produto, entre outros, vou estar deixando aqui abaixo na descrição. Valeu, galera. Um grande abraço. Um grande abraço.